Fala, galera! E aí, beleza? Eu sou o JuMS e hoje vamos para mais um grande jogo dos Jogos Olímpicos de Verão Paris 2024. Então, deixa rolar! Quem fala é Gustavo Villani, tô aqui pra narrar todos os lances com ele, comentarista amigo ao meu lado, Caio Ribeiro. E tudo indica que hoje vamos ter uma grande partida que assim seja. É a seleção feminina dos Estados Unidos, contra a seleção feminina alemã. E agora, defendeu a goleira, que defesa, Caio Ribeiro. Ela pega demais, Villani. Bola batida de longe. Pegou, atenção, tem rebote. Opa, impedimento, a condição não era legal. Recuperam a posse. Olha a pó. Se fizer, passa a frente. Defesaça! Afasta o perigo! Bem batida de escanteio. Perdeu! Era só bater. A chance era boa. Ela dá em tiro de meta apenas. Lincei Roran. Rodman. Arrisca para o gol Defendeu, tem rebote Pegou embaixo demais Não causou perigo, é tiro de meta Hout Dabritz com ela Para tentar desempatar o jogo Na construção, rodando a bola De um lado para o outro Defesaça Bateu por cima, na área Passe para Dabritz Espalma Para longe, que defesa Lavelli Elas vão descendo Para o campo inimigo A bola vem muito fechada Fácil para a goleira Conduz bem já no campo inimigo Pop com a bola Defesaça de cinema A bola dela Cobrou, manda na área Pum Perdeu Era a chance para abrir o placar, Caio Isso aí na frente é sempre muito bom Faltou capricho na hora de finalizar Laveli Laveli Irma Bola da Sonnet Morgan Cheda e tira Numa boa Bola Bola sendo trabalhada no ataque Terço final Quero ver Sem chance para a marcação Sem chance para a marcação Sobra passa a frente Magu Fica fácil para a goleira Boa 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 Olha a chance De contra-ataque Boa 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 Pelo alto Gol Para abrir o placar do jogo Que momento O time sofria pressão E que resposta é essa? 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Fox Morgan com a bola Chega bem para interceptar o passe Subiu a placa Mais um minutinho de jogo Marcada a falta Tiro livre direto E é isso Termina o primeiro tempo Daqui a pouquinho Aqui no Lumenfield Bola rolando Segundo tempo Parou Parou Falta bem marcada Boa Chega para cortar o passe Vai bem Lavelli Rodman Dividiu Ficou no chão Por ali Pode ser lesão Desarme limpo Dentro da área Foi dada a lei da vantagem Segue o ataque Vamos para o jogo Nossa senhora Que tiro foi esse? Subiu demais Subiu o cartão amarelo Merecido Foi bem a arbitragem Subiu a placa Ela está pronta Para entrar Oberdorf Cochilou O cachimbo caiu Perdeu a bola Morgan Hordman Finalizou Como a bola veio Sem dominar Perdeu o Caio O chute Deixou um pouco A desejar Mas o passe Foi perfeito Toma 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 a posse No campo inimigo Bola Cruzada Para trás Porta fechada Carimba Não está valendo mais nada Impedimento marcado Jogo parado Vai entrar Sangue novo Bull Mandou para a Shulia Olha só Ela corta Puxa para dentro A defesa Recupera Mata o ataque Que era bom Morgan E elas descem Para o ataque Avançando no campo inimigo Para a torcida É para bater Dava de olho Deu o bote Para fazer o corte A bola cruza A linha lateral É só arremesso O jogo está parado Vem a alteração Cara a cara Para empatar Veio fácil Defesa segura Da goleira Bola retomada Por ali Rodman A gente passa Da metade Do segundo tempo São 25 Temos mais 20 Pelo menos Para a bola rolar Júlia Está contigo Corajosa Recupera A bola na área O Coro come Na casa do Noca Arbitragem Deixa o jogo correr Aplica a vantagem Bola com a rola Ignorou A marcação Rodman Meu Deus Colasso Gol Espetacular Dark chicotada Na bola Loma Ela conduz Com confiança Avançando Para o ataque Olha só E da Prince Da Vanela A goleira Levantamento Da Magu Na área Izon Arrepia a bola Dali Lá vem a cobrança De escanteio Sai firme No escanteio E salva Dividiu Não larga Smith Ela vai Levando o time Para o ataque Quero ver É marcado O escanteio Atenção Jogo parado Vai mudar Chega bem Acaba com o ataque A goleira Defende Solta Tem rebote Nananina Não Acabou o lance Júlia Tá contigo E aí Bola cruzada Para você Defesa Na cabeçada Ô Caio Defesa Salvadora Porque a impressão É que essa bola Ia entrar Mais um Escanteio Atenção Escanteio Na área A goleira Sai do escanteio E fica com ela Olha lá Canto alto À esquerda Tá acabando O jogo Última volta Do ponteiro Do relógio Perde a bola Seleção Dos Estados Unidos Olha só Pra fazer Gol A um Passo Da vitória Já são Três De vantagem Reta final Do jogo Segundo tempo Encerrado Encerrado o jogo A equipe visitante Leva a pior Sai de campo Derrotada Uma derrota duríssima Fim